Olá, tudo bem? A paz de Deus! Sou Ricardo Donizetti da loja Canon Clarone Estou aqui para oferecer para você clarinete baixo Também conhecido como Clarone Baixo Da marca JUPITER Modelo J673B O número de série do instrumento É o J73520 Esse instrumento É uma excelente oportunidade para você Que tem desejo de ter um instrumento com qualidade JUPITER Então está aqui uma boa oportunidade para você Eu vou mostrar mais detalhes, claro Mais para frente a partir desse vídeo Acompanhe a gente aqui, é muito importante Para que você possa conhecer um pouco mais Sobre o universo do Clarone E também um pouco mais sobre a particularidade Desse instrumento específico Já quero pedir para você Siga a gente nas nossas redes sociais Arroba Quero Clarone no Instagram E também no Facebook Então veja lá que a gente está sempre postando conteúdos Muito bacanas, importantes Para você que já toca Clarone Ou você que quer tocar Clarone E também outros instrumentos raros Que é a nossa especialidade Também, por favor, se você estiver assistindo No Youtube esse vídeo Curta esse vídeo Inscreva-se no nosso canal Isso é muito importante Para que a gente possa crescer ainda mais E outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo Vamos lá Então, como eu falei É um clarinete baixo da marca JUPITER Modelo 673B Já falei o número de série É um instrumento que nós pegamos como parte de pagamento Então o músico decidiu trocar de instrumento A gente avaliou esse instrumento Viu que está em excelentes condições A gente pegou no negócio Estamos literalmente pegando em uma mão E passando para a outra Ou seja, o que isso quer dizer? Que a gente não fez reforma O instrumento está tão bacana Que não foi necessário Então a gente fez apenas uma revisão prévia Junto com o nosso luthier O instrumento está tudo em ordem Está pronto para que possa ter outro dono E eu espero que esse dono seja você Então eu vou passar detalhes, claro Estéticos e também sonoros Deste grande instrumento Um detalhe muito legal Que este modelo JUPITER Na minha concepção Ele foi inspirado no modelo VITO 766 E eles fizeram alguns aprimoramentos Por exemplo, eu acho o instrumento Com a mecânica muito mais macia E com respostas muito mais rápidas Em relação ao VITO, por exemplo Não é necessariamente pelo fato Que esse instrumento a gente não fez a reforma Que normalmente quando se faz a reforma A mola já está um pouco mais rígida Coisas do tipo Não, não é isso A gente já tinha a oportunidade De ter muitos outros Diga-se passagem VITOs E eu percebi que realmente É uma diferença muito grande Então, para quem quer ter agilidade nas mãos Esse instrumento aqui é muito legal É muito macio mesmo Agora a questão da angulação do tudel Do instrumento Muito legal É uma das angulações melhores Que eu já tive a oportunidade de tocar Dentro do instrumento nível iniciante Que é o caso do JUPITER É muito legal Bem inclinadinho Não é tão inclinado Que atrapalha Ou dificulta Ou melhor dizendo É uma angulação muito legal Que faz você abrir aqui a coluna Do diafragma Isso facilita demais Tá? E se você não sente tanta diferença Assim Se você migrar do clarinite Para um clarone Você sente que é a mesma Quase a mesma angulação Que você estaria tocando Seu clarinite Por exemplo O cubo desse instrumento É de resotone Ele está bem conservado Não tem trinca, reline Nada do tipo Um detalhe muito bacana Aqui tem um Não sei se é um logo tipo JUPITER Alguma coisa do tipo Mas isso aqui Para quem quer saber Muita gente pergunta O que é esse buraquinho aqui? Para que serve? Nesse caso aqui Está sem um parafusinho Mas serve para você colocar A lira Nos Estados Unidos Tem muita gente Que toca em bandas Clarone E aí tem que tocar andando Então coloca um ferrinho aqui A partitura fica aqui em cima A pessoa vai tocando E vai olhando na partitura Tá bom? Nosso caso aqui da igreja Em bandas e orquestras Aqui a gente não usa Então fica meio que Um objeto obsoleto Nesse caso Olha o logotipo JUPITER Está bem vivo Bem bacana Isso demonstra que o instrumento Está super bem conservado E foi muito bem cuidado Pelo antigo dono O nico do instrumento É original De fábrica Você percebe que tem sim Uma corrosãozinha aqui no dedo Mas isso é normal Coisa de outro mundo não Um aspecto geral Acho que só essa chave aqui Talvez uma outra Que tem um pouco mais de corrosão Mas de resto está muito bacana Vou aproveitar que eu estou aqui Vou mostrar aqui Essa região do meio Aqui tem meio que Esse local aqui Que parece que o instrumento Está dividindo em duas partes Só que ele não foi feito Para dividir em duas partes Então se você abrir Conta risco sua E pode correr o risco de quebrar Se você quiser adaptar Sim, existe uma maneira De adaptar para você Desmontar o instrumento Toda vez que você for tocar Mas precisa fazer esse trabalho Outro detalhe Que na minha visão Dois detalhes Que ele é superior Em relação ao Vitor Que ele tem essa função Que você ajusta O dedão aqui O ajuste do polegar É ajustável Eu não estou Aqui consegui Você consegue ajustar De acordo com o tamanho Da sua mão Isso é excelente E não só isso Que ele tem este Este local aqui Que juntando com este Dá mais equilíbrio Se você tiver uma correia Que permita isso Isso é muito bom Aqui tem o número de série Do instrumento Na parte de cima Normalmente não tem Só aqui mesmo Vem o pezinho de apoio Está vendo aqui Original A haste não está aqui Mas ela segue sim A campana também Original do instrumento Muito bacana Não vejo amassado Corrosões Nada do tipo Está bem bonita mesmo As chaves também Nós já falamos das chaves Já né Fomos das chaves Sapatilhas Eu já falo daqui a pouquinho Deixa eu só mostrar aqui Esse outro lado Também está bem bacana Não está precisando de calças As molas também Estão todas boas E está 100% regulado Quem fez essa regulagem Foi no caso o Everton Juntamente com o nosso Luthier O sapatilhamento do instrumento Na minha visão Também é original De fábrica Mas dura aí Pelo menos 4 anos Tranquilamente Normalmente o sapatilhamento Original Não me pergunte por que Mas ele dura um pouco mais Em relação aos outros Sapatilhamentos feitos Aqui no Brasil Por exemplo Então o instrumento Está em excelente estado Está muito bacana O som bem agradável Vocês vão ouvir Logo logo Então é uma oportunidade Para que você Possa ter um instrumento desse Hoje o novo Desse instrumento Me arrisco dizer Que está beirando os 20 mil Esse instrumento Obviamente está muito Mas é muito mais barato Que isso Me arrisco dizer Está 4 vezes menos Ou seja 4 vezes mais barato Do que necessariamente o novo E está sim Em muito Em boas condições O que acompanha esse instrumento Acompanha o kit boquilha Que é boquilha Braçadeira Cobre boquilha Paleta Corrêa de pescoço Que também não é esse Kit boquilha Nem essa correia E vem um estojo Que não é original Mas um estojo bem legal Se eu não me engano Acho que cabe até inário dentro Então é uma vantagem Que normalmente os outros estojos O original por exemplo Não caberia E nesse aqui O Everton está concordando comigo Cabe sim Então é uma oportunidade Muito boa para você Porque você facilita O transporte dia a dia E ele não é de madeira também Então é mais leve E protege da mesma forma Que o instrumento de madeira E aí E aí E aí E aí E aí E aí . . . . . . Ficou alguma dúvida ainda? Então, por favor, fale conosco. Estamos aqui prontamente para lhe atender e tirar todas as suas dúvidas. Deus abençoe. Ótima escolha. Ótima escolha. Ótima escolha. Ótima escolha.